Bom dia. Tira! Realidade total. Tá precisando de um bumbum? Agora chegou o Bumbum Fácil. A TV não é demais, gente. Aham. É! Quase tão demais quanto uma fatia falante de pizza! Eu não sei o que faria sem a minha TV. Também. Essa não! O anúncio quebrou a TV! O que eu vou fazer? Por que não usa sua imaginação, titio avô? Na minha época era só o que tínhamos. Minha imaginação é? É! Você sabe! Aquela coisa no seu cérebro que deixa tudo divertido! Tá bom. Eu vou tentar. Bom dia. Aqui estou eu. Essa foi fácil. Que parte da minha imaginação será essa? Ah! A entrada! Oi, Timpita! Oi, Sr. Guedes! A viagem até a entrada da minha imaginação foi muito louca! Não. A gente pegou o elevador. E aquele cara, gente boa ali dentro? É a sua imaginação, titio avô! Tudo pode acontecer! Eu estou sem braços e sem pernas! E eu estou sem pernas! Mas com uma mão! E ainda melhor que tudo isso aqui... Estamos em 3D! O que? Cadê a tigreza voadora gigante surreal? A tigreza voadora gigante surreal é uma tigreza dançante minúscula real! Eu também sei falar, titio avô! Venham por aqui! Sigam a tigreza voadora gigante minúscula real! Olha! Tigreza voadora gigante minúscula real! Não a vejo, Sr. Guedes! Acho que é muito menúscula pra enxergarmos! Ei! Onde o Steve Pizza foi parar? Sem estresse, titio avô! Eu só vou relaxar e ser uma pizza no espaço! No espaço! No espaço! Tá bom! Tchau, Steve Pizza! Certo, Sr. Guedes! Estamos só você e eu! Vamos pensar muito bem no que fazer agora que estamos usando minha imaginação! Ei! 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 Uma alavanca! Algo muito legal sempre acontece quando puxa uma alavanca! Ah, Sr. Guedes! Tio Guedes! O que tá havendo? Saia daqui, titio avô! Sua imaginação é muito louca! Tem razão, Sr. Guedes! Mas pra onde é que eu vou? Por ali, titio avô! Para a tela da TV! Ei! Somos nós! Vamos, Pochétio! Vamos sair daqui! Essa não, Pochétio! Onde está você? Como assim? Onde eu estou, titio avô? Eu estou na sua... Imaginação! Nossa! A imaginação do titio avô é mesmo um tédio! Nossa! A imaginação do titio avô é mesmo um tédio! E aí? Como foi, titio avô? Minha imaginação é demais! Nunca mais vou ver televisão na vida! Pega! Arroba Joando Berrante Bem, como você enfrenta tantos inimigos perigosos? Aqui tem coragem, né? Pega! Pega!